Já faz uns dias que a gente não se fala Não sei se é orgulho ou se já é caô Posta está te provocando quem me ataca Isso tá me irritando, se pá que me cansou Teu coração está doendo, mas ainda tá batendo Muito forte pela linda Primeira vez que tô sofrendo, mas por uma boa causa Ela não é qualquer menina Bota pra mim amor, se eu te ligar você vai atender Não sei se sabe que eu sou professor Tudo que você faz foi eu que te ensinei Não tô aguentando mais sentir a sua falta Saudade dos beijos e de ver você pelada Bota pra mim amor, se eu te ligar você vai atender Não sei se sabe que eu sou professor Tudo que você faz foi eu que te ensinei Não tô aguentando mais sentir a sua falta Saudade dos beijos e de ver você pelada Já faz uns dias que a gente não se fala Não sei se é orgulho ou se já é caô Você tá me irritando, se pá que me cansou Teu coração está doendo, mas ainda tá batendo Muito forte pela linda Primeira vez que tô sofrendo, mas por uma boa causa Ela não é qualquer menina Bota pra mim amor, se eu te ligar você vai atender Não sei se sabe que eu sou professor Tudo que você faz foi eu que te ensinei Não tô aguentando mais sentir a sua falta Saudade dos beijos e de ver você pelada Bota pra mim amor, se eu te ligar você vai atender Não sei se sabe que eu sou professor Tudo que você faz foi eu que te ensinei Não tô aguentando mais sentir a sua falta Saudade dos beijos e de ver você pelada E aí Godoy Splode Fã E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy Splode Fã Tudo em um só canal